Você já conhece o maior distribuidor de carros Hyundai do Brasil? Não? Então fique de olho no grupo Kaoa. É o maior distribuidor do Brasil com o maior estoque e você está na Kaoa Hyundai, certo, Von? É isso aí, maior distribuidor Hyundai do Brasil. E zero quilômetro com IPI reduzido você encontra aqui. É verdade, eu tenho últimas unidades. Para vocês terem uma ideia, eu saí de 120 unidades para apenas 14 unidades com IPI reduzido. Só 14 unidades que é para chegar e levar. Essa semana eu tenho certeza que vai vender tudo. A gente tem uma opção aqui de preço do HB20 Comfort, que ele custa em torno de quanto? R$ 40.895. Já nesse ano de 2015? R$ 15,15. Com IPI reduzido? R$ 38.690. Você ouviu? R$ 38.690. Vem voando para cá, mas tem seminovos agora. Aqui na Kaoa Hyundai você tem seminovos com transferência grátis, o que mais? E IPVA. Primeira parcela de IPVA vai totalmente grátis para vocês na TV. Gostei, hein? Então vem fechar negócio no Fox. É um Volkswagen Fox 2010 com direção hidráulica. Esse carro de R$ 22 mil por R$ 19.200. É para levar. É para levar mesmo. Pronto, entrega aqui, tá? Procura Sandero, já encontrou. Sandero Stepway 2013. Muito bonito esse carro, bem novinho. De R$ 37.200 por R$ 34.900. Excelente preço. Lembrando que você pode parcelar também, né? Em até 48 meses. Ah, legal. Então vem fechar negócio no Ford Focus. Ford Focus Titânio. Top de linha, com teto, banco de couro, automático. Excelente automóvel, para quem gosta de conforto. De R$ 49.200 por R$ 44.990. R$ 44.990. Aqui eles fazem a melhor avaliação do teu usado. Tem troca com o troco. Sempre tem uma negociação que vai caber no teu bolso. E claro, daí você vai conseguir levar o Peugeot. É verdade. Peugeot 207 1.6. Quicksilver. Top de linha também. Esse carro é 2012. De R$ 28.900 por R$ 27.900. Gostei do preço, hein? Tá ótimo. Gente, procura C3? C3 XTR 1.4 2010. Esse carro é de R$ 26.900 por R$ 24.5. Para fechar, né? É, para fechar. Lembrando que tem documento como cortesia e primeira parcela de IPVA. Só passar o endereço. É Francisco José Longo 201. Telefone. 3904 0620. É caô aí, um dá esperando por você. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto